Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cléber Brasil, ameiro agradeciado pela Polícia Federal e assistência técnica autorizada pela Quickshot. Hoje iremos ensinar, conforme o manual do produto, a forma correta de instalação de uma lâmina ajustável, mais conhecida como gatilho esportivo, de dois estágios da Quickshot, numa carabina Gamo Big Cat. Ou melhor, no conjunto do gatilho de uma Gamo Big Cat. Antes da instalação propriamente dita, vou repassar algumas informações importantes quanto às características desse acessório. A lâmina de gatilho ajustável da Quickshot é a substituição certa para as carabinas Gamo ATS, para permitir o ajuste do peso aplicado durante o curso do gatilho, além de melhorar a estética e a beleza da sua carabina. A lâmina é ajustável em dois estágios, permitindo o ajuste completo do primeiro e do segundo estágio. Ela possui um sistema construtivo que garante que os ajustes não sejam perdidos após os disparos. Essa tecla é compatível com todas as carabinas Gamo com gatilho de plástico. A exemplo da Big Cat, CFX, CFR, Socom, Hunter, Gamo Rocket, Shadow, DX. E caso você possua um modelo de carabina Gamo diferente desses citados, por favor, consulta a Quickshot para tirar dúvidas sobre a compatibilidade. Tranquilo? A tecla de gatilho, o que é que acompanha o kit? Então nós temos aqui a embalagem, a compatibilidade que ela cita que é com todas as carabinas Gamo com gatilho de plástico. Cuidado porque existem carabinas Gamo com gatilho de metal que a construção é diferente. Então não vai ser compatível com este modelo. No kit acompanha um manual de instalação que inclusive nele cita que a instalação deve ser realizada por um profissional capacitado, pois erros de instalação ou dano ao acessório por uma instalação incorreta pode levar a perda de garantia. Então o kit, além do manual, acompanha a tecla de gatilho ou a lâmina ajustável, propriamente dita, e parafuso de reposição para substituir por perda ou desgaste esse que faz o ajuste do primeiro estágio, um pino de reposição que substitui esse pino aqui, e parafuso Allen que faz o ajuste do segundo estágio, uma mola com fio de mola muito mais fino do que a mola original, quando a gente desmontar a gente vai perceber isso nitidamente, e uma chave Allen que serve para ambos os parafusos, tranquilo? Então nós vamos fazer a desmontagem desse conjunto de gatilho da Gamo para ensinar o passo a passo da instalação correta. Dando andamento à instalação, nós vamos iniciar tirando esta placa, certo? Porque o funcionamento dela, na realidade, serve para travar o gatilho no momento do basculamento do cano. Na hora que o cano está alinhado com o corpo, ela fica nessa posição aqui e o gatilho pode ser disparado. Então vamos retirar essa placa. Só puxar de lado. Vamos retirar os dois parafusos que prendem essa placa lateral de polímero. Para utilizar a ferramenta, com a própria unha mesmo, a gente vai levantar aqui essa placa, retirá-la, vou colocá-la aqui de lado, junto com os seus parafusos. Vou tirar esta trava. Não tem como confundir a sua instalação ou reinstalação, porque ela só tem uma posição com caixa na tecla, tá? Vamos distensionar o sistema. Então vamos tirar esta mola, que dá tensão à armadilha, A partir de agora, a gente consegue ver a diferença do fio de mola da Quick Shot. Deixa eu colocar aqui na mão para ver se eu consigo. Ó, nitidamente a diferença do fio de mola. Isso aqui gera um peso terrível no gatilho para quem é atirador desportivo. E aqui deixa muito mais sensível. É essa que vai entrar. Vou botar essa aqui de lado. Vamos tirar a armadilha. Já posso aqui, ó, puxar a tecla de gatilho também. Jogo com a trava do gatilho. E vamos retirar o desconector, certo? Daqui eu vou tirar a tecla original e a mola original. Para fazer a instalação da nossa lâminas estável, a gente pode começar aqui, ó. A gente encaixa a trava do gatilho junto com a tecla e encaixa os dois juntos. Por quê? Porque essa trava do gatilho tem um pinho aqui que se aloja neste orifício, tranquilo? Por isso que elas têm que entrar juntas. Vamos lá. Bom, gente, a gente vai alinhando os furos junto com o polo, empurrando para baixo a tecla do gatilho. Ele aqui está desalinhando com o furo. Por isso é a dificuldade. Pronto, agora alinhou. Desceu direto, certo? Já colocamos a lâmina. Próximo passo aqui que eu sugiro, a gente pode, inclusive, deve retirar este parafuso aqui, ó. Que é o parafuso original de regulagem do segundo estágio. E colocar o da Quickshot, que é mais longo e, consequentemente, vai deixar o gatilho muito mais leve. Deixa eu tirar a tecla de novo aqui, só para ajudar a retirada deste parafuso. Vou pegar aqui uma chave Phillips, fazer a retirada deste parafuso. Pronto. Vou colocá-la do lado aqui, para não confundir. Vou entrar primeiro com a tecla, e depois eu entro com ele, tá? Então, vamos encaixar a trava novamente na tecla de gatilho e encaixar a trava de segurança aqui. Deixa eu alinhar com o furo. Pronto, já estão encaixadas, certo? Eu já posso, lembrando que este parafuso da Quickshot, é a Aleon, que já acompanha a chave de regulagem. Só que, neste momento, eu não vou introduzi-lo totalmente, tá, gente? A gente vai fazer a regulagem mais na frente. Agora, nós podemos reinstalar o desconector. E nós podemos retornar com a armadilha, que é este dentinho aqui que prende no engate do pistão. Agora, a gente entra com a mola, que dá atenção tanto aqui na armadilha quanto no desconector, nessa posição, com a perna menor para baixo, encaixando aqui na parte final do desconector. Vou pegar uma posição melhor aqui, pronto. E venho trazendo aqui para baixo, a perna maior até encaixar aqui, certo? Por que eu chamo esta peça aqui de baixo de desconector? Porque é ela que faz o travamento para que não ocorra o disparo, tá vendo? Esta é de baixo. Então, quando a gente vai fazendo o movimento do gatilho, ela vai abrindo. Deixa eu tirar a trava aqui. Vou fazer de novo. Então, vamos dizer que o pistão está aqui, está engatilhado. Então, a partir do momento que eu começo a pressionar o gatilho, olha o movimento desta peça aqui. Ele vai desconectando com a armadilha e acaba liberando a armadilha, certo? Esse é o trabalho. Obviamente, não fiz a desconexão aqui, quando eu fiz todo o movimento do gatilho, porque eu ainda não fiz a regulagem do segundo estágio, tá gente? Agora, a trava do sistema do gatilho. Antes de recolocarmos a tampa, eu vou ensinar aqui a vocês como se dá o processo de ajuste da tecla desse gatilho. Vamos lá. Então, para a gente fazer o ajuste do primeiro estágio, deixa eu colocar aqui. Eu vou levantar aqui este parafuso. Então, está aqui, certo? Então, a partir desse momento, eu tenho um primeiro estágio, que é esse arrasto. E o próximo contato é o disparo, propriamente dito. Então, esse movimento aqui é o que a gente chama de primeiro estágio. Certo, gente? Então, ou você pode deixar a sua carabina com o primeiro estágio, porque se você chegar aqui e quiser desistir, você desiste. Se você deixar apenas com um estágio, não tem o momento da desistência. O próximo aperto vai ser o disparo, certo? E como você faz o ajuste? Ah, eu quero um primeiro estágio mais longo. Então, você vai ter que aumentar a diferença entre o desconector e a tecla do gatilho, ajustando esse parafuso aqui no sentido horário, certo? Olha, aumentei o primeiro estágio. Pronto, eu quero ele assim. Agora, eu quero ajustá-lo neste parafusinho aqui, que, inclusive, vem com outro de reserva, de reposição. Então, a partir do momento que eu começo a apertar aqui, ele vai subir aqui. Já começou a aparecer ali, aqui. E aí, ele aqui, no caso, zerou o primeiro estágio. Deixou o gatilho só com o estágio. Se eu quiser, com os dois. Volta aqui. Voltou. O primeiro estágio curto. Deixa eu zerar aqui. Aqui eu tenho, de novo, o primeiro estágio antes do disparo. Ah, Kleber, e o segundo estágio? Como é que eu faço o ajuste? Eu faço o ajuste também neste parafuso aqui. Por quê? Porque quanto mais eu aperto ele no sentido horário, ele vai levantar essa parte traseira do desconector e diminuir essa área de contato aqui, entre o desconector, este dentinho aqui, e a armadilha. Então, o pouco menos área de contato ela tiver, mais rápido vai ser o disparo, tá? Agora, gente, eu sempre sugiro que, por uma questão de segurança, o ajuste tem que ser feito até o momento que a trava de segurança aqui, no caso, essa tecla do gatilho, continue funcionando. O que vai chegar a um determinado momento é que vocês podem deixar o gatilho tão sensível que a trava para de funcionar. Aí, eu acredito que aí é um momento de risco. Então, volta um pouco na regulagem para deixar o gatilho sensível, porém, a trava ainda ativa. Certo, gente? Ficou claro? Então, o ajuste do primeiro estágio se dá neste parafuso aqui e o do segundo estágio aqui, que diminui o contato de desconexão entre o conector, que é essa peça de baixo, e aqui a armadilha. Então, para fechar o gatilho, basta recolocar a tampa aqui e reinstalar os dois parafusos. Outro parafuso que segura a tampa. Então, a gente tem a nossa lâmina ajustável instalada, a tecla de segurança funcionando. Ela tanto funciona aqui, quanto esse pino, o papel dele é justamente esse aqui que eu falei anteriormente. A existência desse pino é para ele travar o gatilho no momento que o cano estiver basculhado e não ocorrer o disparo acidental. Certo? Deixa eu tirar aqui. Pronto, gente. Com isso, nós concluímos a instalação da lâmina ajustável de dois estágios para todas as carabinas GAMU que têm originalmente a tecla de gatilho em plástico. Sou o Kleber Brasil. Foi um prazer gravar mais essa aula para vocês. E nos vemos na próxima.